Salve pessoal, boa tarde, tudo bem? Ação verde e amarelo, Deus abençoe vocês Estou aqui parado, aqui ao lado da pista Movimento 2 E eu aqui animado em falar com vocês Mostrar pra vocês isso aqui agora lá em Manaus Aeroporto, presidente chegando lá Manaus, parabéns, parabéns a todos os amazonenses Deus abençoe Pessoal, compartilha o vídeo, compartilha o vídeo Para a colla, para aí, para aí Parado, para aí Como você tá ligado? Voltou, vamos lá Só me tirei topo É pra cá Vá, vaso Vá, vaso Vá, vaso Vá, vaso Vá, vaso Os dois, tamo junto, meus filhos. Os dois, tamo junto, meus filhos.